Mestre, eu quero saber se eu sou pactuada. Com o Lúcio, se feriu com o Lilith. Tá. E aí? Como é que foi seu ritual? Você já pegou a pessoa. Já pergunta. Ah, eu fui lá, a pessoa fez isso comigo, a pessoa me colocou ali, ou foi por vídeo chamada ali, a pessoa simplesmente mandou um papel, eu fiz ali uma leitura, eu tô pactuada. A pessoa se autopactuou. Tá. Quanto é que você pagou isso? Não, eu não paguei nada não. Ah, tá de sacanagem, né? Aquela pergunta anterior que você liu da, acho que foi Sarah que ela falou que mandou um beijo e ela falou que tem a necessidade de cutuar a... Ela falou assim, ela falou, sinto falta de direcionamento espiritual e aí ela fez um elogio pra você, falou, a Mestre transmite muita luz. Quando a Sarah fala isso, e não somente ela, muitas pessoas estão precisando desse direcionamento, é necessário não somente a Sarah, outras pessoas, e não é só comigo não, né? Porque tá aqui no programa aqui que a Matilde tá falando, que vai jogar com ela, não. De repente, não sou eu que vou dar um direcionamento pra tua vida, não é minhas egrégoras que vai poder te ajudar. É importante, Sarah, sim, como você sente esse direcionamento, possivelmente tá perdida em alguma outra egrégora. Se faz necessário, Sarah, você safinizar ali uma egrégora, uma ideologia, vamos pensar assim primeiramente, depois você passar no oráculo pra ver se os seus guias, se o povo que você carrega de repente não está precisando de algo somente pra alimentar, pra fortalecer, ou se de repente precisa, você tem abertura de repente na magia, você de repente pode ser uma bruxa, você pode ser de repente até uma pessoa que tem abertura pra ser uma sacerdotisa, uma missão espiritual, e se faz necessário. Toda falta requer ali uma necessidade, que precisa parar e dar uma atenção. É momento de você parar e falar, tô sentindo falta, de repente é um chamado do seu guia, de repente a Sarah também possa ser de uma outra egrégora, não é nem de fato da Kimbanda, enfim, pode ser de uma Umbanda, então há necessidade, e assim, volto a falar, procuro uma pessoa séria, por quê? Recentemente peguei alguns casos de pessoas que me procuraram. Mestre, eu quero saber se eu sou pactuada com Lúcifer ou com Lilith. Tá, e aí? Não, eu falei, como é que foi seu ritual? Primeira coisa, eu perguntei, nem abri o oráculo, como é que foi seu ritual? Você já pegou a pessoa. Já pergunta. Ah, eu fui lá, a pessoa fez isso comigo, a pessoa me colocou ali, ou foi por videochamada ali, a pessoa simplesmente mandou um papel, eu fiz ali uma leitura, tô pactuada, a pessoa se autopactuou. Tá. Quanto é que você pagou isso? Não, eu não paguei nada, não. Não, você não pagou? Ah, por quê? É gratuito? Não. Não, eu fui lá no tempo da pessoa, isso no presencial, e a minha amiga frequenta a casa, e aí simplesmente o sacerdote falou, gostei de você, você tem caminho com Lúcifer, você tem caminho com Lilith. Vou pactuar, você tá precisando. A pessoa virou e falou, não, mas eu nem conheço a energia. Não, mas vai ser muito bom pra você, vai abrir os seus caminhos, e vem aqui tal, não se preocupe com pagamento, não se preocupe com pagamento, é tudo gratuito, 100% do templo. Gente, eu venho de uma criação que é o seguinte, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Tem como? Falei, mas você achou isso normal? Ah, achei. Ah, ele gostou de mim. Ainda vem com certificação do MEC. Mais ou menos isso. Ainda isso. Que ela preta. Falei, deixa eu olhar o oráculo. Quando eu fui abrir o oráculo, eu olhei e eu falei, minha amiga, você tem certeza que você se pactou com essas energias? Não, é o que me falaram. Eu falei, cadê o papel? Aí a pessoa me mostrou ali um papel, alguma coisa, eu falei, deixa eu te falar o que tem aqui. Existem energias que estão aqui, que estão sugando da sua energia, que você está sendo alimentada, por isso que você está doida, está achada como perturbada, está perdendo o emprego. Ah, mas não foi só eu não. Tem mais fulano, ciclano, betano. Aí vem ouvindo aquele monte de pessoa. Todas aquelas pessoas estavam sendo sugadas. O sacerdote ou a sacerdotisa em específico, simplesmente precisava de escravinhos, e catou aquele monte de gente, disse que pactou com aquelas energias, de graça, e na verdade a pessoa amarrou a espiritualidade, a mediunidade, e botou aquelas pessoas para ser escravos ali, de guias deles, de aprisionamento. O cara achou que estava indo num templo religioso e caiu numa reunião da Reinaldeira. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. E estava tudo feliz, porque foi gratuito. Então assim, precisa parar e analisar. Tem pessoas que falam, ah, Matildes, é, mas tem que pagar, porque é o jogo, porque o jogo é isso, porque o jogo é aquilo. Gente, eu prefiro 10 mil vezes pagar ali, meu oráculo, pagar os meus ritos, que não é fácil, a gente sabe disso, do que simplesmente cair num local que a pessoa simplesmente falou, ó, gostei de você. Ixi, ninguém gosta de graça não, Fih, esquece. Vou fazer. A pessoa, ó, um grupo, gente, eu estou falando isso de quase 20 pessoas caíram no mesmo, golpe. E foi o amigo do amigo do amigo do amigo do amigo. Foi levando ali. E foi levando. É porque eu levei você lá, você ganhou um negócio de graça, você vai comentar com outra pessoa. Vai lá também. É, vai lá também. A pessoa vai, gostei de você também. Isso tá moda, viu, gente? Vocês tomam cuidado. Falou que vai dar pra vocês aí, rito aí, iniciação, pacto, e é de graça? Toma cuidado. Tem coisa aí. Tem coisa aí. A gente tem que entender que a gente está indo em 2024, mano, hoje em dia, o pessoal é doido pra dar golpe em você, e agora de parte espiritual vem aparecendo muito essas questões, né, que você levantou aqui, que antigamente não sei se era tão comum assim ou não era tão divulgada. Eu acho, eu acho, que sempre houve essas situações. Tá. A diferença é que não se tinha a comunicação rápida do WhatsApp, da internet, de um que fala, um que comenta, um que fica sabendo, porque olha só, se não fosse a internet, talvez eu não ia conhecer vocês. Ah, muito difícil. Você, centenas de pessoas que estão do lado de lá, quantos canais no inscrito nós temos aí de vocês? Quantos inscritos? inscritos. Cento e onze mil nenhum e cento e vinte e nove minutos. Olha só, vamos pensar no maior? Cento e vinte e nove mil pessoas estão tendo esse tipo de informação. Certo? Quanto de informação já foi falado nesses quatrocentos e trinta e três programas? Nossa, coisa demais. De tudo. De tudo. Vocês poderiam escrever um livro. Eu acho que vocês podem, mais do que um. Eu já dei essa ideia aí. Então, é, acho que vocês estão perdendo a oportunidade. Olha a espécie de consciência, de anos. Vamos ver. Vamos escrever o livro. Esse é o que o Felipe falou que provavelmente seria processado com a ideia aqui. Não dá. Olha só, quantas pessoas não estão tendo acesso a essas informações? Então, através da internet, a gente fica sabendo dos pormenores. Sim. E vai vindo muitas pessoas com os mesmos problemas. Então, assim, eu acho que isso tudo sempre aconteceu. Talvez, antigamente, era um pouquinho mais em off ali. Depois, o negócio estourou. É, porque hoje em dia o cara mete um tráfico pago lá, recruta nego pra caraca, velho. Sim. Sim. E aí, e aí, e aí, e aí, Obrigado.